No último dia de uma visita histórica ao Reino Unido, o Papa Bento XVI beatificou um religioso britânico do século XIX e fez até comentários sobre o nazismo. Diante de milhares de pessoas em Birmingham, Bento XVI homenageou todos os que lutaram e morreram para defender o Reino Unido durante a Segunda Guerra. Por sinal, o Papa, que é alemão, disse que foi um dos que sofreram com o nazismo, chamado por ele de ideologia do mal. Durante sua adolescência, Bento XVI foi forçado a se juntar à juventude hitlerista, mas sempre rejeitou as ideias de Adolf Hitler. Na cerimônia, Bento XVI também anunciou a beatificação do cardeal John Harry Newman. Ele foi o importante acadêmico do século XIX, que se converteu ao catolicismo e depois acabou isolado pela sociedade. À tarde, Bento XVI foi recebido no aeroporto pelo premier David Cameron e depois embargou de volta a Roma. Além da beatificação e das grandes missas campais, a viagem do Papa foi marcada por inúmeros protestos, em especial motivados pelos casos de pedofilia dentro do clero. Ele tentou contornar a situação, prometendo agir para evitar e punir novos casos, e revelando sentir profundo pesar por conta das denúncias. Além das polêmicas envolvendo a igreja, Bento XVI contou com a pouca disposição do público britânico, majoritariamente anglicano, em ouvir as suas palavras. Segundo pesquisas, apenas 14% da população apoiavam a visita paga, em parte, pelo governo.